principais. Juliana Lopes, é um aceno, Juliana, ao Davi Alcolombre, que é um possível candidato à mesa diretora do Senado? Ou não? Não tem nada a ver. É um nome dado como quase que certo, né, para esse lugar, essa vaga que vai ser deixada ali por Rodrigo Pacheco. É claro que uma campanha já está acontecendo, ele nos bastidores, não oficialmente, e depois das eleições, Leandro, vai ser um período em que o Congresso vai se debruçar sobre isso. Os partidos vão fazer essas alianças e o governo, obviamente, tem interesse ali em ter aliados nessas cadeiras, porque tem uma série de projetos que precisam ser, inclusive, aprovados nos próximos meses, no próximo ano, tem uma regulamentação da reforma tributária que é essencial para o governo federal e que está andando ali a passos bastante lentos, com a urgência sendo retirada, inclusive, isso sendo discutido hoje. Então, tem ali um interesse do governo em ter aliados nessas cadeiras. diante de uma oposição também que, quando faz pressão, acaba ganhando muitos temas no Congresso Nacional. Agora, é também um tema que pode colocar o governo num lugar de boa visibilidade, pensando no que está acontecendo em relação às queimadas nesse ano. Tem um questionamento sendo feito se o governo não se antecipou. Então, um projeto que possa reunir os interesses do governo sobre esse assunto do Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal, porque também é uma apuração do Gustavo Uribe e da Taina Falcão de que isso seja, essa medida seja sancionada num dia que reúna os três poderes, mostra que o governo, de alguma forma, está agindo junto com o Congresso, junto com o Judiciário, para evitar o que está acontecendo no país ainda, um cenário que, nessa semana, pode ainda se agravar por conta do calorão que vai fazer em várias cidades, que é de queimadas. Então, tem um governo preocupado com essa imagem, que está sendo questionada de não agir e tem também um integrante ali do Congresso Nacional tentando fazer sua campanha para conquistar essa cadeira do Senado Federal e do Congresso Nacional, da Presidência, que é muito importante. Então, acaba juntando, se não for uma cena, o Leandro, acaba juntando interesses que são muito relevantes nesse momento. O interesse da proteção ambiental, de dar uma resposta para o que está acontecendo e também fazendo uma campanha para essa cadeira.